Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre bicos de confeitar. Fazia tempo que eu não trazia vídeos nesse tema e hoje eu trouxe para vocês o bico 1B da Wilton. Eu espero que vocês gostem do vídeo, mas antes de começar já se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Vamos começar pessoal, então aqui eu tenho o meu chantininho no tom azul e o meu bico 1B da Wilton. Ele é um bico grande, ele é maior que o bico 1M, então agora eu vou começar a fazer o trabalhinho aqui no meu prato. Então a pitanga dele fica estranha assim como o bico 1M. Eu não gosto da pitanga do bico 1M porque ela fica muito aberta e esse bico aqui não é diferente. O resultado dos trabalhinhos feito com ele é bem parecido com o bico 1M. A única diferença é que utiliza muito chantininho para cada trabalhinho. A roseta ela fica muito bonita assim como o bico 1M, porém utiliza um pouco mais de chantininho do que o bico 1M. As conchas também ficam super parecidas com o bico 1M, ele fica com um acabamento muito bonito, o trabalho fica bem perfeito, eu gostei bastante, tirando esse ponto que ele utiliza mais chantininho. Então você vai gastar um pouquinho a mais do que se fosse o bico 1M. Eu gostei bastante do zigue-zague, da roseta, eu achei que fica bem perfeito e bem bonito, tirando essa questão que utiliza muito chantininho. Ele é bem parecido mesmo com o bico 1M. Eu nem sabia que tinha esse bico, uma seguidora que me deu a sugestão de trazer esse bico, daí eu procurei e encontrei e trouxe o vídeo para vocês. Aqui é o resultado final, eu escureci um pouquinho a câmera para dar para ver melhor e olha como fica bem bonito. Mas, mesmo assim, eu ainda prefiro o bico 1M por questão de economizar mais chantininho. O bico 1M, ele já gasta uma quantidade legal e esse daqui ele gasta mais ainda. Então, uma dica é, o bico 1M, ele vai economizar mais chantininho do que esse daqui. Mas, se você encontrar somente esse, pode comprar que ele fica muito bonito os resultados. Eu gostei bastante. Então, vamos lá. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da playlist completa somente com bicos de confeitar. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.